Bom dia queridos, manhã de sábado, eu espero que ao longo dessa semana você tenha aprendido mais algumas verdades no livro de provérbios que nos ensinam a saber viver a nossa vida aqui na terra. Hoje eu queria, caminhando para o final da nossa série, compartilhar o último texto com cada um daqueles que tem nos acompanhado, que se encontra em provérbios capítulo 12, versículo 25. E esse é um texto que é muito atual para nós, porque ele vai trabalhar o tema ansiedade. Veja lá o que Salomão nos diz, A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. O que é ansiedade, pastor Rony, como que eu posso definir ansiedade? Ansiedade é um sentimento que tem por característica dominar, governar a nossa mente nosso coração, trazendo pânico, motivado pela falta de controle, pela insegurança. De forma que se você tem algum tipo de temor, esse temor ele é amplificado e isso vai drenando a sua alegria, a sua energia, de forma que como diz Salomão, essa ansiedade ao chegar ao coração do homem, a leva ele ao abatimento, à tristeza, ao desânimo. Mas, esse mesmo ser humano, que tem o seu coração abatido e tomado pela ansiedade, pode ser encorajado, como deve, por uma boa palavra. E essa palavra não é outra, senão a palavra de Deus, a palavra de esperança, uma palavra viva, eficaz, uma palavra que restaura a alma, uma palavra que levanta o homem do pó. Como devemos lidar com a ansiedade? Primeiro lugar, confiando em Deus, na soberania dele. Segundo lugar, se apegando à santa e bendita palavra dele. Como diz o salmista no Salmo 19, essa santa e bendita palavra restaura a alma, renova as nossas forças, revigora o nosso vigor e é assim que nós devemos enfrentar. É preciso saber viver cada instante da nossa vida aqui na Terra. E como devemos viver essa vida? caracterizado por boas palavras, pela palavra de Deus, pela palavra de Cristo. Que Deus abençoe o seu dia e nos encontramos novamente amanhã aqui no nosso salão de culto para juntos engrandecermos o nome desse Deus enquanto igreja. E aí E aí E aí